E aí pessoal, tudo beleza? Tudo firmeza com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos lá para o segundo jogo da nossa Copa Peste em BR. Dessa vez eu encaro o grande Dedé, que na minha opinião é um dos principais candidatos a chegar pelo menos entre os quatro melhores da Copa. Vai ser dureza, tenho certeza que a gente vai sofrer demais, a gente pode ser goleado, pode surpreender também, não dá para saber, tentar jogar direitinho. É aquela coisa, fechar ali atrás, saber que vai tomar pressão, mas aproveitar quando a chance aparecer. Tudo pode acontecer, futebol aqui é igual o futebol na vida real. Então não existe certeza de nada, eu sei que o Dedé que vai pressionar muito, tenho certeza que ele vai ter muita posse de bola. E é mais ou menos como o Barcelona e o Santos, alguma coisa assim, mas existe aquela possibilidade de contratar, aquele que a gente não pode desperdiçar. Então, beleza? Lembrando que esse é o jogo da volta, o jogo de ida você confere no canal do Dedé, o link está aqui, o primeiro link da descrição. Já aproveita e já se inscreve no canal do Dedé e também em todos os outros canais que estão participando aqui da Copa Peste em BR 2018, beleza? Vamos lá conferir então como estão os times para esse grande jogo aqui da Copa Peste em BR. Vamos lá! Tô esperando o Dedé que chegar aqui, já mandei o convite pra ele. Muita atenção, cara, tô muito nervoso. Aproveito e já deixo aquele recado, você que gosta de Master Liga e Rumo Estrelato, não perca. E daqui a pouquinho voltam as séries com frequência, só focado aqui na Copa, mas assim que der uma sossegada, talvez com a nossa eliminação, tomara que não, né? Mas eu volto aí com o Rumo Estrelato e a Master Liga com Esporte, usando o patch da BMPass, atualizadíssimo, hein? Não perca aí, tempo, se inscreva e vamos lá dar aquele apoio pra Master Liga e pro Rumo Estrelato aqui do canal, beleza? Vamos então conferir aqui como estão os times pra essa partida. Você já conhece o meu time, né? Mas vamos aqui passando primeiro pro meu time. Eu vou... Dessa vez estrear o uniforme do time do Físio. Você vai conferir com o logo do Físio, tá aí. O time do Físio a gente vai jogar, deixa eu ver aqui, vamos jogar de azul. Eu vou no 4-2-2-2, eu vou jogar ali com o Álvaro, o Morata e o Lacazette no ataque. E o Ericsson vai ser o nosso meia, o Gaiá, tá bem. Puta, eu vou colocar o Willett aqui no meio. Eu sei que talvez não seja uma boa aquele como o volante, mas ele é alto, né? Ele pode mandar aquelas boas de cabeça pra frente. E o Dedeco tá aí com o time, com o Kane, Mertens e com o Aresma, trio de ataque complicadíssimo. Tava com uma super zaga aí com a Laba, o Sérgio, não sei das quantas que eu esqueci o nome nele. O Bonucci, Ivanovic, Ederson, goleiro, Oscar, Alan e Pizzi. É um time muito bom do Dedeco, mas pior que o time dele, cara, é ele que joga muito. Então vamos que vamos, tá tudo certo. E vamos pra cima do Dedeco. Vamos que vamos então, pessoal, pra grande desafio, o jogo da volta. Não esqueça, se você não riu, o jogo da ida, você confere no link. Aqui tá aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o link do canal do Dedeco, que rola esse vídeo lá da ida. E vamos ver o que aconteceu lá. Então, a bola está rolando aqui pra você na Copa Peste, VR. Lembrando, galera, que a gente estreou contra o Sherby. Temos uma vitória e um empate. Quatro pontos aí no total. É muito importante que a gente consiga uma boa vitória aqui. Seria sensacional uma vitória aqui pra cima do Dedeco. Vamos tomar cuidado aqui contra o ataque dele, que é sempre muito perigoso. E, por sinal, é a minha grande, e é o calcanhar de Aquiles, na verdade, é justamente a defesa. O Keane, ele gira muito bem. Bateu pro gol, define o goleiro. Boa, boa, Dedeia. A pressão já começou aqui, hein. Boa, boa, Ericsson. Isso aí. Vamos lá, no contra-ataque. Partiu contra-ataque. Morata. Já dominou. Já saiu da marcação do Ivanovich. Já desce ali. Tem a paixada do Gaiá ali. Vamos esperar o Gaiá chegar e vamos valorizar essa aposta de bola. É isso aí. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tô um pouquinho nervoso, galera. Tô um pouquinho nervoso. O Dedeco joga muito. Fora que rola uma rivalidade saudável aí entre a gente, tirando o barato dele. Eu sei que ele joga muito melhor que eu, mas... Opa, isso, isso, isso. Vai pra cima, vai pra cima. E com certeza, entre amigos, rola essa brincadeira de tirar um barato, né. Se eu ganhar, ele tá ferrado comigo. Eu só falo isso. Pena que é muito difícil a gente conseguir isso. Boa, Klein. Isso aí, Klein. Já fez o corte ali. Chega no... Boa, Lacazette. Isso, Lacazette. Joga na frente, joga na frente. É pro Morata. Vamos lá, dá o bote, Morata. Dá o bote, Morata. Não deixa ele escorar e partir. Tira, tira, isso. Tira feio, tira feio. Não pode perder a bola aí. Não pode. Olha o que acontece, ó. Olha o que acontece. Perdeu a bola aí, ó. A gente deu sorte porque ele errou a jogada, mas tinha tudo pra se lascar. Vamos, Morata. Faz o giro. Já chama a passagem do Gaiá. Parte o Morata, parte o Morata. Faz o break. Isso, valoriza a posse de bola. Pianite. Já tocou de lado ali pro Eriksen. Boa bola. Vem chegando o time do Físio. Olha a bola enfiar. Matas, Bonucci. Acabou salvando a equipe do Dedecco. Tem mais que diz um ataque. Boa. Deu certo. Escapou o Lacazette. Olha a bola enfiada no meio. Bati! Dá, vai pra fora. Que coisa, meus amigos. Que gol que a gente perdeu. Não pode perder a oportunidade aqui. A gente quase não chega. Quando chega, tem que acertar. Não pode perder. Ó, a resposta do Dedecco. Liet. Tava esperto ali. Já tomou a bola. Zayt. Deixou pro Klein. A bola enfiada pro Morata. Olha a bola enfiada pro Morata. Já soltou pra Lacazette. Saiu bem na marcação, Lacazette. É pra fazer, Lacazette. É pra fazer. Olha o controlamento! Meu Deus do céu! Como que essa bola não entra, meus amigos? Que coisa! Agora, tome ele contra-ataque. Olha a coisa complicando, ó. A gente precisa desse gol, galera. Boa. Já fez o corte. E lá vem contra-ataque. Partiu. Morata. Já soltou pro Pianite. Ó o Morata partindo no meio. Ó o Morata. Faz o break. Valoriza de novo. Isso! Já tocou ali. Lacazette. Hum! A Laba tava esperta. Já tomou a bola dele. Tome ele contra-ataque. É sua. É sua, Klein. Insiste. 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 Isso! Isso! Boa, garoto. Olha a passagem dele ali. Boa! Isso aí, Klein. Isso aí, Klein. Cuidado pra não perder essa bola. Boa! Ó, vem o Morata. Partiu o Morata. Isso, Morata. Isso, Morata. Hum, quase que o Sérgio Ramos tava esperto ali. Pega o Alaba aí. Pega o Alaba. Não deixa cruzar. Não deixa cruzar que tem um grandão ali. Que é perigoso. Escanteio pra equipe do Dedecco. O Dedecco vem pressionando. 40 minutos do primeiro tempo. A gente precisa dessa vitória de qualquer maneira. Olha a bola levantada na área. Quem sobe? Chega junto, chega junto, chega junto. Agora dá o bote. Agora dá o bote. Hum, vem chegando. O Dedecco batida pro gol. Olha o gol. Tá ali, Londo Mertens, aos 44 minutos do primeiro tempo. É, caramba. A gente pressionou. Perdeu a oportunidade ali. E aí o Dedecco não desperdiçou. Toquinho ali no canto esquerdo do goleiro, o De Gea. Tá aberto o placar aqui. Acaba a festa do DR. 1x0, o Dedecco. Joga lá. Levanta com o Morata. Olha a bola levantada. Morata de cabeça. Passa direto. Insiste, insiste. Eriksen. Pjanic. A Pjanic não toca de graça assim. Não pode perder a oportunidade. Fim de papo aqui no primeiro tempo. 1x0, o Dedecco. Gol do Mertens, aos 44 minutos do primeiro tempo. 51% de posse de bola pra mim, cara. Eu não esperava que isso podia acontecer, mas tá acontecendo. A gente tá jogando bem, não estamos jogando mal. Mas vamos lá. Vamos tentar acertar isso aqui pro segundo tempo. Será que o Alcott rola aqui na esquerda? Vamos tentar colocar o Alcott pra botar a velocidade ali na esquerda. Já que o Pjanic não tá naqueles dias, né? Tá, vamos lá, vamos lá. Concentração, galera. Tamo perdendo de 1x0. Tá rolando aqui mais uma vez no segundo tempo. Lacazette, isso. Klein. Ah não, ah não. Boa aí, Nietzsche. Quem é que passa aqui? Isso. Ih, boa aí, Nietzsche. Boa aí, Nietzsche. Olha isso! Caraca, quase que a bola entra. Ia ser o gol mais rabudo do universo. Hum, chega, chega junto. Agora complicou, agora complicou. Desborneceu a zaga. Boa, boa, boa. Tá afastado. Caraca, que coisa, meu. Boa, boa, boa. Tira, Nietzsche. Tira, Nietzsche. Olha a bola na área. Afasta de qualquer maneira. Boa, boa, Morata. Olha a Lacazette, olha a Lacazette, olha a Lacazette. Numa dessa, meu amigo, numa dessa, a casa cai pro Dedéco. E a gente tem que apostar nisso. Olha, olha essa bola é perigosa demais, cara. Canso de tomar gol assim. E assim então, sair jogando errado, né? Sair jogando gol errado é... Ó, isso que não pode acontecer, que não estava acontecendo, é eu entregar essa bola de bobeira. Aí ele vem trocando, ó. Tocou no meio. Calma, 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 calma. Isso, passou o Klein com velocidade. Já chamou a Laba pra dançar. Já tocou pro Lacazette. Olha a bola nas costas. Vai, Morata, vai, Morata, vai, Morata, vai, Morata! Vai, Morata, não é Morata, não. Nem sei quem foi o cara que fez o gol. E o Dedéco nem esperou colar o replay, meus amigos. O Alex Dedéco deu pra puta da vida. Ele nem esperou o replay, né? Pressiona, pressiona. Calma, calma. Deixa eu chegar. Quem é que chega aqui no meio, meu? Tira daí, tira daí, meu filho. Tem essa bola, pelo amor de Deus. Tira, tira. Vem a bola enfiada no meio, hein? Isso, dá o bote, dá o bote. Quem que chega, quem que chega, quem que chega? Ô, Oscar, tira daí, vamos lá. Contra-atar. Recebeu ali o Lacazette. Isso, deu bem o Lacazette. Partiu ali o Zayt. Vamos, Zayt, vamos, Zayt. A bola vem chegando, grande finta. É só cruzar que é gol. É só cruzar que é gol, meu filho. Boa bola. Vem chegando o time do Físio. Vem trabalhando bem, tocou no meio. É pra fazer, Morata, é pra fazer, Morata. Não é. O que que o zagueiro tá fazendo ali, meu filho? O que que o meu zagueiro tá fazendo ali? Quem que passa? Bom, Erickson. Opa! É falta nele, seu juiz! Calma, Erickson. Calma. Vamos lá. 86 minutos, é a hora do nosso gol. É a hora do nosso gol. E essa é a grande, grande chance. Erickson! Olha as barbas do professor. Ah não, calma, caraca. E fim de papo, galera. Podíamos ter conseguido a vitória, infelizmente. Infelizmente não, foi um baita, baita jogo. Um baita adversário dele. Dedeco, pra mim, realmente, é um dos candidatos aí a chegar nas semifinais, pelo menos no campeonato. Tem muito cara bom, mas o Dedeco vai chegar, tenho certeza. E eu fiz um grande papel, tenho certeza que a gente deu conta do recado, segurou o Dedeco. E por muito pouco a gente não conseguiu a vitória aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de conferir o primeiro jogo que rolou lá no canal do Dedeco. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, se inscreve no canal dele, se inscreve no meu canal e também em todos os canais participantes aqui da Copa Peste em BR 2018. Beleza, meu amigo? Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! E aí